Música De acordo com o desembargador Chus, o fórum receberá o conselheiro Arnaldo Rosepian, representante junto ao Conselho Nacional de Justiça pelo fórum, e que está visitando os estados que apresentaram resultados positivos através do comitê. A troca de experiências vai ser compartilhada com as federações que ainda não obtiveram êxito. No dia 15 de julho, numa sexta-feira próxima, virá o conselheiro Arnaldo Rosepian, que é o responsável no CNJ pelo Fórum Nacional de Judiciário para a Saúde. Ele está fazendo uma rodada de visitas nos estados onde o comitê teve ações positivas e com resultados positivos. O estado do Rio Grande do Sul vai ser o último estado que ele vai percorrer nesta rodada, e a intenção dele é, ao adquirir essas informações, replicar nos estados onde, por algum motivo, os comitês não tiveram a repercussão esperada e o sucesso esperado no combate ao aperfeiçoamento ou a diminuição da judicialização da saúde, que é o objetivo desse Fórum Nacional. O Comitê da Saúde é responsável pelos processos que envolvem a judicialização da saúde, criando mecanismos para a filtragem e correto direcionamento das causas judiciais. O Rio Grande do Sul é o único no país que conta com um departamento médico para auxiliar nos processos judiciais. Nós proporcionamos que as diversas instituições ligadas à questão da judicialização da saúde, tanto do sistema de justiça estadual e federal, como do sistema de saúde, abrangendo municípios, Estado e União, para discutir as situações ou as questões que levavam à judicialização. E isso, com o resultado, nós tivemos uma redução da demanda e uma qualificação daquilo que ainda necessariamente teve que ser judicializado. Esse nosso trabalho tem um valor até científico, no sentido da tecnologia que nós usamos, de promover o diálogo, buscando identificar os problemas e, principalmente, buscando uma solução sistêmica que realmente promovam um resultado positivo. E, com isso, nós conseguimos, aqui no Rio Grande do Sul, já ter uma redução significativa na judicialização da saúde, apesar de todos os problemas econômicos que se sabe que, nesses anos, ocorreram. Então, vamos lá.